E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o início de talvez uma nova série ou não Estamos jogando hoje The Escapist, pessoal, sim galera, esse joguinho muito irado, com os gás com muito simples Mas qual que é o objetivo do jogo aqui? É fugir da prisão, velho, olha que foda! E é o seguinte, aqui tem uma carta falando que eu seja bem-vindo à prisão e tal Aqui está o nosso personagem, certo? É o Patife, vocês vão ter uma surpresa com o nome dos presidiários Bom, aqui eu vou ter a princípio uma explicação e tá falando que a vida numa prisão nada mais é do que uma rotina Então galera, é o seguinte, a gente vai passar por uma rotina aqui e a gente vai ter que todo dia vir aqui e ouvir os caras conversando Eles vão falar as celas que eles vão revistar e tal Então eles vão falando aqui, o Maid e o Coelho ganharam revista na cela Vocês vão ver que os nomes são Cris e Geando, Total Army Tem o Montalvo aqui também de policial, porque o Montalvo é o Batman, não justiça, ele tem que ser policial Aqui a gente tem o Terror, o Ludger, o Lipão, o Guaxininho, o Sunnyplay, o Drizzy, o Mark Zero Como eu falei, o Coelho Maid aqui, enfim, vai ser muito louco Bom, a gente tem uma rotina aqui na prisão e a gente tem que seguir essa rotina Sem levantar esse número aqui de hit, né, que é os policiais de olho na gente Que nem nesse momento agora a gente vai ter que tomar café da manhã Vamos chegar na frente lá, porque eu quero aproveitar Eu acho, se não me engano aqui, eu preciso... Bom, primeiro de tudo, eu vou ter que pegar a faca Mas antes eu quero pegar uma... Eu vou pegar uma faca, né, uma faca aqui de plástico Como quem quer comer Pegar uma comidinha e a gente vai sentar aqui pra comer Então, galera, toda a parte de rotina é muito importante Eu nunca terminei essa primeira fase do jogo Então eu vou precisar das dicas de vocês, que eu tô ligado que sempre manjam pra caramba Eu não sei se eu tô comendo ou não, mas beleza Então eu já tô com a faquinha ali garantida, certo? E a gente vai embora daqui a pouco Então eu tenho que seguir a rotina da prisão Cumprir as minhas obrigações como prisioneiro Levantar dinheiro, fazer serviço pros outros prisioneiros Cara, por que que não tá terminando isso aqui? Que demora, meu Deus do céu Olha, é uma hora de café da manhã Caraca, bom, demorou, né? Beleza, 10 horas, período livre agora do dia 1 Então simbora Vamos... vamos aonde? É horário livre, algumas pessoas vão no banheiro, outras vão na academia Eu acho que eu vou na academia, velho Vamos malhar um pouquinho Deixa eu treinar aqui, como é que eu faço isso aqui? Eita, porra, eu não sei como é que eu faço Eu não sei treinar É clicando nele? Como é que é? Não sei, velho Como é que treina isso aqui, será? Será que é espaço? Não Como é que é? Eu não sei, gente Bom, deixa eu conversar com esse brother aqui Deixa eu ver Ô, amigo, ô, amigo Ô, Marques, vem cá O que o Marques tem? O Marques tem... Ah, o Marques é vendedor, olha Ele vende magic kit, vende talco, vende cacetete, vende madeira e tudo mais O Lugério, pelo jeito, tem alguma missão, ó Eu não sei pegar missão Lugério, me dá missão Eu não sei pegar missão, velho Que raiva, eu tenho que aprender a pegar missão ainda Demorou Vamos andando, vai É período livre, é pra conversar, pra conhecer mesmo Então é melhor ainda Deixa eu ver como é que treino aqui pra malhar Eu não sei treinar, gente Opa, aqui, ó É o Q e o E Ah, tá, beleza É Q e E Eu fico revezando o apertar aqui, ó Só que eu tô cansado Aqui é minha fadiga, né Então deixa quieto Você já pensou sobre escapar? Sim, eu penso Mas eu precisava de ajuda de vocês Ah, vem cá Eu não sei pegar missão Fundir pão Não tem nada Que estranho, né Tudo bem, eu tô com... Vamos lá na minha cela O que tá acontecendo aqui, rapaz? Olha, eu posso... Ah, da hora Eu vou aproveitar pra roubar ele Vamos roubar tudo que ele tem aqui Foda-se Simbora Deixa eu ir lá na minha cela Já vamos começar a pensar mais ou menos como é que é a fuga Eu roubei fio É, um negócio pra abanar com a mão E fita adesiva Aqui é minha cela, né É Beleza Ah, deixa eu ver se eu consigo... Ah, aqui na minha mesinha tem algumas coisas Deixa eu colocar isso aqui Subir na mesinha E a gente vai tentar abrir com a faca Será que eu consigo? Ah, da hora Eu consigo abrir com a minha faca isso aqui Beleza Nossa, mas duas horas, né Hora da comida Deixa eu guardar essas coisas aqui Porque vai que dá merda, né Deixa eu guardar Guarda, guarda, guarda E guarda a faca também Que eu já pego outra lá Mas pelo jeito a faquinha, por exemplo Eu posso usar pra abrir a ventilação Acho que abrir a ventilação é um dos primeiros passos aí Pra cumprir as minhas obrigações Certo? Deixa eu ver Aqui, ó Eu preciso do coelho Fique deitado no chão Eu faria isso mesmo Mas os guardas vão me ver O que você acha? Então eu tenho que bater no coelho Então, beleza Eu vou aceitar bater no coelho Tá, fechou Eu tenho uma missão então Que é bater no coelho Deixa eu pegar um prato de comida E pegar facas Mas eu vou pegar várias facas, velho Pra guardar lá no meu quarto Talvez ajude Colher acho que é bom pra cavar depois também O que tá rolando aqui, velho? Caraca Deixa eu ficar de boa aqui Vai, vamos sentar Quem tá desmaiado? O Cris e o Geo estão em cima do cara O Guaxinim tá desmaiado, mano Caralho, o Guaxinim apanhou Ó, tenho missão pra pegar com o Lugero também Vamos ver Vamos falar com o Lugero aqui Ver que missão que o Lugero tem O oficial no fax Tá tentando extorquir os meus ganhos de novo Uma porrada resolve Você quer dar uma porrada nele? Talvez Eu vou deixar em aberto isso aqui ainda E o Sun in Play Eita, porra O Sun in Play foi embora Sun, me dá missão, Sun Me encontre um Kombi Ah tá, é comida Tá, beleza Então Só achar comida pro Sun Tinha que ser o Sun, né? Querendo comida Mancada Então vamos lá Agora é hora de meio trabalho Tá, eu trabalho na lavanderia Isso aqui eu cheguei a ver Da outra vez que eu joguei Eu tenho que ir lá na lavanderia E fazer um job Eu vou lá Calma, tô indo, tô indo, tô indo Se eu guardar Cheguei na lavanderia Ah, eu tenho que pegar a comida suja Roupa suja aqui, né? E pôr pra lavar Certo? É isso? Como é que é? Eu clico aqui Beleza, uma Ah, é só uma por vez Que pênis, hein, mano? Aí, ó É só depois clicar Quando tá assim E colocar aqui no cesto de roupa limpa É isso, né? É, beleza Meu trabalho é esse aqui Ah, agora Se pá Eu acho que eu vou tentar roubar uma roupa de policial Mano Vamos ver o que eu consigo Deixa eu lavar essas duas roupas de presidiário aqui Ah, posso me esconder dentro do negócio Olha que loucura Tá, aqui tá a minha cota de trabalho Deixa eu pegar esses dois aqui E eu quero realmente Roupa de, é Eu quero roupa de policial Puta, mano Eu joguei uma roupa de policial lá Eu não devia ter feito isso Porque eu precisava da roupa Acho que é uma boa roubar roupa de policial, né? Deixa eu já colocar essa aqui pra lavar enquanto isso E vamos depositar essa roupa limpa Ok Deixa eu ver se eu consigo aqui Aqui, ó Roupa de policial, velho Eu não vou jogar fora agora, não Deixa eu colocar pra lavar Peraí Essa aqui pra lavar aqui Pegar essa e guardar essa Essa roupa aqui eu quero pra mim Deixa eu lavar essas outras duas Vamos cumprir a cota do trabalho Pra os caras não encher o saco, né? Caraca, velho Galera, é um jogo bem difícil Eu com certeza vou precisar da dica de vocês Então vamos lá Deixa eu guardar essa E essa E agora essa aqui eu vou guardar comigo Foda-se Vamos lá que eu tô acabando meu trampo Vai lá, vacacete Mais aqui, mais aqui Eu não sei quanto tempo eu tenho que trabalhar Mas tá valendo Eu sei que pelo trabalho, tipo, eu ganho um salário também, né? Existe toda uma parada dessa Beleza, terminei meu trabalho de hoje Eu preciso guardar essa roupa de guarda Opa Deixa eu ver se eu consigo Vai, vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo Nenhum guarda viu, se pá Que isso? Caraca, eu levei um tiro, mano Que bosta Eu perdi a roupa de policial que eu queria roubar Que merda, mano Como é que eu vou roubar essa porra, então? Tá, tá no momento de exercício Então eu posso ir lá Tudo bem, seu guarda Tudo bom com você? Seu filho da puta Quem que é esse aqui? É o rato O rato borrachudo Eu quero malhar Alguém sai Eita, porra, várias missões aqui pra pegar, ó Deixa eu ver Lugero, sai que eu vou treinar Vamos treinar aqui, Lugero Demorou Vamos treinar aqui Vamos correr um pouco de distância Vamos secar o meu personagem aqui Vai Vai, caralho Tem que ficar apertando Q&A muito rápido aqui, mano Meu mão tá doendo já, caralho Yeeey Mas é bom que eu já tô ligado Que, tipo, isso aqui de treinar é bom Pra na hora que eu for fugir e tal Isso vai me ajudar pra caramba, mano Beleza, ó Tô conseguindo ir bem aqui Ok Acabou o exercício Hora do banho Eu tenho algumas missões pra fazer Vamos conversar aqui, ó Guaxinim É... Que é meu... Ele pegou o meu creme dental Você pode recuperar isso? Posso Beleza Ai, ai Ai, ai Ah tá, não sou eu não Tão batendo no Guaxinim É isso? Que loucura, velho Vamos ver com o terror Que é de missão Aqui, ó Ludgero e seus colegas Me pularam e pegaram Minhas pílulas pra dormir Pega de volta E eu te dou minha recompensa Beleza Cara, eu tenho uma porrada De missão pra fazer, né Uma porrada Bater no coelho Eu preciso bater no coelho Pelo Guaxinim Vamos ver a mais barata Bater no coelho pelo Guaxinim Deve ser a mais fácil O coelho tá ali Eu precisava de uma arma boa, mano Mas os guardas estão aqui, velho Então é mó pala Tô com 45 dólares, brother Caraca Depois eu preciso ver a galera Que tem loja, tipo Lipão Assim, ó E ver o que que Lipão vende Às vezes ele vende alguma coisa Pra dar porrada Mas por enquanto nada Beleza Tenho que aprender a craftar coisas também Eu tô com três facas Eu precisava da roupa de um policial, mano Eu acho que pra fugir Ela vai me ajudar pra caramba Eu trabalho na lavanderia Eu tenho que aproveitar Vamos lá Tem uma refeição agora Momento pra comer Mano, eu não vou conseguir Arrumar treta, mano A polícia acompanha a gente De todo lugar Vou ter que esperar a hora livre lá Deixa eu pegar aqui Um prato de comida Eu tô com bastante faca Eu não vou pegar mais faca, não Foda-se Vamos sentar Deixa eu ver que missões Que a gente consegue pegar aqui Não, eu quero pegar missão Com o Lugero, cara Não era pra expulsar o Lugero Nofax, tô tentando Pegar os meus ganhos de novo Ah tá, isso aqui Bom, vamos aceitar Foda-se Vamos aceitar tudo Ah, eu não posso pegar favores Caraca Será que eu posso cancelar favores? Posso, beleza Então, a primeira coisa Eu preciso bater no coelho, mano Essa é a parada Opa Cadê o coelho? Cadê o coelho? Vamos bater no coelho Vamos bater no coelho Cadê, cadê? O coelho é o velhinho, tá Ah, mas porra Já resolveram a treta Os guardas são fodas, mano Eu preciso esperar a hora livre, né Pra eu ir bater no coelho Deixa eu ver Beleza, acabou Agora é Hora livre Vamos seguir o coelho Cadê o coelho? Ai, olha aqui Tem um cara desma... Ah, o guaxininho, não Caralho, devia ter aproveitado Ó, o coelho tá indo ali Vamos seguir o coelho Vamos seguir o coelho O coelho tá aqui Vamos ver se eu consigo pegar uma arma Beleza, consegui equipar aquela porra com uma arma Vai, bate no coelho Bate no coelho Bate, bate, bate Bate, bate Não, não, não Não, não Não, não Por que que bateram em mim? Ah, perdi minha faca, velho Caraca, não consegui bater no coelho Eu tô sem vida, né Bosta Pra ver Vai, vai, vai Bate no coelho Bate no coelho Bate no coelho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Bati Bati, bati, ganha aí Tá, agora vamos Vamos roubar o coelho, né O coelho tinha um biscoito Da hora Vambora Opa, aí seu guarda Tudo bom com você, seu guarda? Fiz o favor pro guaxininga aí Quinze doleta Demorou Deixa eu posicionar essa bagaça aqui Guardar minhas facas E o biscoito Beleza Eu preciso aprender a fazer O scrafting, né Depois que acabar esse vídeo Eu vou fuçar aí na internet Pra ver como é que faz um scrafting louco Ai, meu Deus do céu Eu não queria pegar isso aqui não Remonta a cama Eu sei que com isso aqui Eu posso colocar aqui, né Ah, tá Beleza Só que como é que eu monto a cama? Porque vai dar merda Mano, eu vou roubar as coisas dos caras, velho Eu preciso desse negócio Pra cobrir a cela, mano Vai, vai, vai Rouba o último Vai, bora, bora, bora Vamos guardar tudo agora aqui Beleza Então esse aqui eu preciso guardar Cara, esse pau travesseiro Eu também posso usar pra fazer alguma Bom, vamos fazer o seguinte Então, ó Deixa eu pegar já um dos lençóis aqui Vamos cobrir E vamos começar a abrir a entrada Pra ventilação Beleza Aí eu subo aqui, ó Ninguém tá me vendo Ah, mas não peguei a faca Como sou burro Bora, então, vai Minha sala não vai ser Ih, caralho Tá passando um guarda ali Será que ele me vê? Não Por causa do negócio Ok Caralho, mano É muito difícil abrir essa porra aqui, hein Viado Vai, vai, vai Vamos aí, vamos aí 88%, 84 Eu acho que a faquinha vai quebrar um galho aqui, mano Será que dá pra eu combar Opa, que susto, velho Ah, tá, ó Tem atalho Se eu apertar um é mais rápido Um e três Ok Será que eles vão tirar a minha capa ali? Não Olha que da hora, velho Os policiales tão nem ligando pra minha Ai, quebrou a faquinha, tá Cara, ali em cima eu acho que eu vou encontrar alguns itens E caminho, né, mano A coisa mais importante é liberar o caminho pra ventilação O que que é? Ai, caralho Eles tão me chamando Tá, vamos lá Deixa eu guardar a faca Os travesseiros Sai Eu preciso pegar isso aqui Pega, cacete Vai, bora Corre, 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 corre A galera tá chegando lá ainda Beleza Tem mais missões pra pegar Vou pegar uma missão coelho Ah, ele quer um travesseiro Demorou Eu tenho um coelho Eu tenho um travesseiro Coelho Tá, e o vencedor de hoje foi Coelho e pa... Ah, vou revistar minha cela Ah, tá Não, eu ganhei alguma coisa Infelizmente a nossa máquina de karaokê está quebrada Alguém quebrou a máquina de karaokê E agora um anúncio importante Fala, viado Caraca, que demora Eu já aceitei o job Alguém roubou o tapete Ah, foda-se Eles não vão vir mexer na minha cela, né Tá Eu descolei o negócio pro coelho, então Ok, então vai salvar E aí eu descolei a bagaça lá pro coelho O travesseiro pro coelho Eu preciso pegar... Não, depois de bater no coelho Ele pediu um favor ainda Ele falou que paga bem, velho Então eu vou pegar E o pessoal quer o quê? O Sanky é um Kombi, né Que se não me engano é um carneiro Tenho certeza Ah, e eu preciso pegar do guaxininho O fio dental do coelho também Deixa eu pegar aqui o travesseiro E vambora, vai Vamos chegar lá Cadê o coelho? Tá aqui, ó Não, mas eu tô com o travesseiro dele Então o travesseiro O travesseiro, seu puto Aí, boa Ganhei 22 dólares Beleza, tô com dinheiro pra caramba Vamos pegar um job do Mark Zero Ah, encontra o cookie pra mim Ele quer um cookie Eu tenho um biscoito lá Que eu roubei do coelho aquela hora Beleza Saneplay e Mark Zero Vão ter as salas revistadas Ok O Mark é esse aqui, né Que tá na minha frente aqui Beleza Por favor, se comportem hoje, senhores Ok Então agora a gente vai tomar café Mas antes eu vou lá pegar o cookie do Mark Porque o Mark vai me pagar mais 20 dólares E aí depois eu posso ver, por exemplo O Drizzy O que o Drizzy tá vendendo aqui, ó Olha, barra de ferro Olha as pílulas que o cara precisa Demorou, mano Vamos indo fazer isso aí Olha, ele tem roupa de polícia também Demorou Não, nenhuma pergunta, senhor Nenhuma pergunta, senhor Cris Jean e Montalvão estão hoje ali no negócio Então vamos lá Antes de tomar café Eu vou passar lá no meu quarto Vou pegar o biscoito Que o Mark quer Não, guarda isso aqui, mano Eu preciso de mais faquinhas Vou pegar mais faquinhas Porque a gente tá abrindo ali o negócio no telhado, né Vou encher, mano Vou encher meu estoque de faquinha hoje Sério Beleza Tá na hora da alimentação aqui Básica, né Cadê o Mark Lugero Deixa eu pegar a comida pra não ser suspeito, né Você não é em Playlipão? Ué, gente Cadê o Mark Aqui tá, tá aqui o Mark E aí, Mark Tudo bom, Mark Eu tenho um presente pra você, Mark Boa, 20 doleta Vamos comer, vai Eu posso pegar mais serviço, né Mas tudo bem Deixa eu falar com o coelho aqui Ô, coelho Não, não, não Eu não queria expulsar você não, rapaz Vem cá, vem cá Me dá um job, coelho Não Ai, meu Deus do céu Tá, tão batendo no guaxinim Boa, boa, boa Isso é bom Isso é bom, isso é bom, velho Vai, todo mundo sai Deixa todo mundo sair Eu vou roubar o guaxinim agora Cadê o fio dental do coelho? Caraca DVD, prego Bom, vou roubar tudo Mas ele queria o coelho Ah, não É o coelho que tá aqui Por que ele tá falando Coelho Pocket e o guaxinim que tá desmaiado? Não sei Ah, eu ia pegar facas, né Deixa eu pegar todas as facas possíveis aqui E vambora Tá, agora eu tenho um DVD E prego, senhores Tem mais coisas para roubar Então deixa eu vir aqui agora É o quê? Ah, é o período livre É isso que eu precisava mesmo Vamos guardar essas paradinhas aqui Pegar dois lençóis Lençóis Não sei como falar essa bagaça no plural Dois e três eu coloco aqui Carrega essa bagaça e põe ela aqui Inclusive já pode pegar mais faquinhas Sobe E vamos começar, molecada A cortar isso aqui, velho Eu preciso cortar essa bagaça, mano Meu Deus Quatro Corta essa ventilação aqui, rapaz Vai, 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 vai 36, 32 Vamos lá que vai dar tempo, mano Eu acho que mais uns 30 minutos De período livre aqui ainda Policial passa ali na frente Não enche o saco, beleza Vai, patefo Tô cortando, tô cortando Quebrou mais uma faquinha Mas vai dar, velho E aí eu vou poder guardar os itens aqui em cima Que a polícia vai... Aê, garo Não tem grade Eu pensei que ia ter uma grade Pra substituir Não tem, velho Meu Deus Se a polícia entrar aqui Eles vão se ligar Vamos ver o que eu acho aqui Nesses testes O que que é isso? Uma faca Tá Eu posso liberar a entrada Pelo ar-condicionado aqui Pros rolês Mas o problema, galera É que eu precisava de grade, mano Ai, cacete Ferrou, velho Ferrou muito Porque, tipo Eu tinha que ter feito a grade Eu não sei como é que faz a grade Lascou-se Vamos ver se eu consigo ficar um dia Tipo, tranquilo Sem a revista Aí vai ser o suficiente Pra depois eu olhar lá no sistema A hora de comer A hora do almoço Caralho, velho Eu fico o dia inteiro de boa Trocando ideia E trocando ideia com a galera E comendo e tal Tá Eu não preciso mais de faca Vamos ver como é que estão os jobs aqui Não Eu quero trocar ideia com coelho Parece que o Drizzy Quer ser amigo Tá Mas ele roubou alguma coisa Uma esponja Aparentemente eu preciso pegar uma esponja Beleza Deixa eu pegar comida aqui Eu não posso passar fome, não Tô bem cansadão, assim Demorou Ah, é bom que comer E descansar aqui Recupera minha energia, né Tá, beleza Eu tô cheio de dinheiro Eu tô com vida 12 Eu não sei se isso é bom ou ruim Simbora Tá, tá na hora de trabalhar Então eu vou ter que ir lá pra lavanderia Eu tô com essa chave de plástico Entrada de plástico O que será isso aqui? Eu não sei, velho Aqui é a sala dos policiais Ah, eu acho que eu consigo abrir algumas portas Né, mano? Deixa eu ver Que porta será que eu consigo abrir? Não sei Trabalhar Esse alarme que toca do nada, velho Vamos pegar aqui a roupa Vamos colocar pra lavar 3, 4 Aí pega as duas E coloca as 5 e as 6 Demorou Aí a 3 e a 4 eu coloco aqui Ah, beleza Eu tô com uma roupa de policial ali Vou tentar roubar ela de novo, velho Nossa, muita roupa de policial Caraca 3 e 5 aqui Beleza Hoje eu tenho que roubar Não é possível, mano 3 e 5 Deixa eu deixar essa 4 aqui Eu quero roubar a 4 6 Aqui Pega a roupa Coloca pra lavar Tá rolando treta ali, ó Vamos guardar Foda-se Eu tô nem aí Não é comigo a treta? 5 e 4 aqui Beleza Quem será que vai apanhar ali? O guaxinista e o limplay Estão tretando ali, mano Bom, deixa os dois tretar, né, velho É nóis Olha, dá pra sair por aqui também, velho Colocar essa aqui pra lavar Essa aqui pra lavar Aí eu já pego Já coloco a outra Já pego E já coloco as duas no cesto De roupa limpa Beleza Falta só essa aqui Acho que já dá, já Beleza Mais um dia de trabalho A gente vai passar por aqui Vamos tentar ir lá Pra guardar a roupa de policial Fudeu Fudeu, fudeu Socorro, sai de mim Sai de mim, rato borrachudo Sai, rato Me larga Alguém me ajuda A distrair o rato aqui Socorro Eles não estão me deixando fugir, mano Fudeu Eu preciso dar um jeito de guardar Meu Deus Socorro, mano Vai, gente Deu o horário do exercício Vamos lá fazer exercício Vamos, isso Vamos lá malhar Vamos malhar Meu, minha notoriedade tá muito alta Debrei Não debrei Debrei agora Boa, fugimos Vai, 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 vai Pra cela Guarda essa porra Guarda, beleza Sai, corre Deixa eu me bater Qualquer coisa Nice try Meu Deus Meu Deus Eles acharam o buraco Na grade Ah, não Me fudiu Eu fui pra solitária Não Rodei, velho Eu tô na solitária, jovens Eu não acredito nisso Ai, mano E agora? O que será que aconteceu comigo? Eu não sei Ai, caraca Aqui é a minha cela Deixa eu ver se eu perdi meus itens Não, não perdi nada Ah, perdi algumas coisas, né Ai, galera Bom, pessoal Então é assim que vamos terminar Nesse primeiro episódio Da nossa nova série De The Escapist Eu vejo vocês no próximo episódio Aqui Quando chegar nesse momento aqui E eu preciso aprender a fazer a grade Preciso aprender a fazer as coisas Eu vou ler uns tutoriais Mas eu conto com a dica de vocês Aí na descrição Espero que tenham gostado Dessa nova, talvez, série Nesse dia Alertório, né Num domingo Então espero que gostem Um abraço pra vocês Até a próxima E Valeu Tchau Tchau